Olha só o Corsa Premium Hatch 2009, com direção hidráulica, vidro, trava e alarme aqui na São Pedro Veículos. Super oferta 27,5. 27,5 oferta São Pedro Veículos pra você. Tem mais, tem a Montana. O que que é isso aí, meu? O louco, é a galinha louca aqui. Galinha louca. Ô Pedrão, chama o Pedrão pra me ajudar. Deixa eu mostrar a Montana. Montana 2009, 1.4, direção hidráulica, flex, de 27,900 por 24,900. 24,900. Vou mostrar aqui, galinha louca, o Corsa. Esse aqui é o Corsa Classic 2008, prata sedã, quatro portas por 21,5. 21,5 aqui na São Pedro Veículos. 34, 41, 54, 70. 34, 41, 54, 70. Aqui na van pré, 768. Sai daqui, ô galinha louca. São Pedro Veículos. Sai daqui, ô galinha louca.